E aí, tudo bem? Artículo de reforço, atendendo a um pedido especial, hoje nós vamos ver a diferença entre mi ou mu. Mi e mim, quer dizer, me e n e m. Mas antes, já se inscreveu no canal? Ativou o sininho? Deu o seu like? Manda aí, meu irmão, manda aí, valeu? Vamos nessa? Mi ou mim, deixou-me haver navios? Vejam bem, deixou quem? Eu. Então, já que deixou é um verbo transitivo direto, o mi é um objeto direto. Vale lembrar que ele é um pronome pessoal, oblíquo, átomo. Então, neste caso, pelo contexto, ele faz, ele exerce a função sintática de objeto direto. Mas nem sempre vai ser assim. Vejamos. Observem a regência do verbo entregar. Ele possui duas regências. Ou seja, pede um objeto direto e um indireto ao mesmo tempo. Simultaneamente, óbvio. Então, vejamos. Entregou o quê? O envelope, objeto direto. A quem? A mim. Este mi, m e r, ele é pronome oblíquo, átomo. Ele corresponde a um tônico, que no caso é a mim. Ou seja, se ele corresponde, é um mi, átomo, mas corresponde a um tônico, então ele vai exercer a função sintática de objeto indireto. Valeu? Não vamos confundir. Mais exemplos. Falou de mim. Observe que este mim aqui é um pronome oblíquo ou tônico. Ele vem obrigatoriamente precedido por preposição. Falou de mim, falou sobre mim. Aí é o quê? É um adverbo, adjunto adverbial de assunto. Da mesma forma, ele chegou até mim. Observe que o mim vem precedido obrigatoriamente pela preposição. Então, na verdade, é o quê? Um pronome oblíquo, pessoal, oblíquo, tônico. Ele vem precedido obrigatoriamente pela preposição. Ele chegou até mim. Que no caso, até mim, é um adverbo de lugar. Valeu? Até a próxima! Tchau, 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 tchau.